O nosso programa Conexão RN aqui pela TV União conversa agora com o prefeito de Caicó, Roberto Germano, que faz uma avaliação de 2013. Apesar das dificuldades que o município enfrenta, a gente tem observado como, por exemplo, calçamentos sendo construídos em ruas da cidade, prédios sendo reformados e a expectativa do próximo ano de novas inaugurações, como recentemente a entrega do SAMU, a rodoviária, bairros, casas que serão construídas. Roberto, como é que você avalia em 2013 e, claro, a expectativa para 2014? Apesar das dificuldades encontradas logo ao assumir a prefeitura, nós fazemos uma avaliação positiva. Tivemos a oportunidade de organizar financeiramente a prefeitura, de quitar débitos, por exemplo, com os servidores que estavam atrasados. Hoje a gente pode dizer que não existe atraso de pagamento. Conseguimos manter a folha de pagamento em dia, pagando o 13º e a garantia do pagamento do meio de dezembro. Apesar, nós sabemos que muitos municípios brasileiros não vão conseguir fazer isso, devido às constantes quedas no FPM, a desoneração de IPI, da linha branca, dos automóveis, enfim. Encurtando cada vez mais o repasso. Mas a gente faz uma avaliação positiva com a retomada das obras que estavam paralisadas. Por exemplo, a obra da rodoviária estava paralisada, a conclusão da praça lá do Castelo Branco, a retomada da unidade de saúde lá da Nova Caicó, que também já está pronta. Enfim, a construção de 53 casas que estavam paralisadas. E a gente pode dizer que muito em breve essas obras estarão concluídas para que a gente possa entregar a população de Caicó. Como você disse, a construção de pavimentação. Muitas ruas a gente conseguiu fazer pavimentação. Até numa parceria também, algumas ruas, uma parceria com a própria comunidade, na contribuição de melhoria. Enfim, levando qualidade de vida para a nossa população que está nos bairros. E também a preocupação maior que foi o humo do campo. Com a questão da seca, que assola não só o nosso município, mas o semiárido como um todo. A gente teve que dar uma atenção muito especial à zona rural do município. Principalmente com relação à questão do abastecimento d'água. Além de carros pipas para o consumo humano, nós tivemos que determinar que as máquinas da prefeitura fossem para a zona rural para encontrar água para o consumo animal também. Chegou um determinado momento que ficou crítico. A população não tinha de onde tirar. Então era preciso que a prefeitura chegasse ontem recuperando os cataventos, recuperando os postos tubulares que tinham bomba elétrica, fazendo o cacimbão. A prefeitura até em parceria com as próprias comunidades. A gente dava o material, outros... E às vezes a comunidade mesmo não tinha um pedreiro, um servente ajudava. Numa parceria com o Denox, conseguimos levar água. Minas adutoras para várias comunidades, mais de 500 famílias atendidas. E é uma coisa interessante, num período de seco chegando água na torneira, na casa das pessoas. Um programa fantástico que a gente fez junto com o Denox, que ainda nem terminou ainda, continua fazendo. Então nós tivemos uma preocupação muito grande com o úmido campo, esse ano de 2013. Esperamos que possa chover no próximo ano, para que a gente dê esse úmido e tenha mais condições de permanecer no campo, produzindo e levando essa produção para as cidades. Então foi um ano, que eu repito, de dificuldades, mas mesmo assim que nós fazemos uma avaliação positiva, por ter conseguido fazer tudo isso que a gente falou, e muito mais, dando assim à população do nosso município a certeza de que a gente está no caminho certo, está tentando encontrar o melhor possível para dar a melhor qualidade de vida à nossa população. Prefeito, o senhor esteve em algumas viagens à Brasília. Essas viagens serão frutos que serão colhidos? Há possibilidade de 2014? Olha, como você disse, nós tivemos algumas viagens à Brasília, e logo no início a gente se preocupou em elaborar alguns projetos para que fosse encaminhado aos devidos ministérios e na hora certa procurar apoio dos parlamentares que nos apoiaram na campanha de 2012, que vieram a Caicó para dizer que estariam com as portas abertas lá em Brasília para, não para Roberto Germano, mas para o município de Caicó. E, graças a Deus, isso vai surtir efeito e vai dar frutos. Nós conseguimos, pelo menos, encaminhar. Estamos esperando até o dia 30 que seja empenhado. Alguns projetos já foram aprovados, a proposta, como é, por exemplo, o recapiamento asfalto da malha, toda a malha viária aqui onde tem asfalto em Caicó, nós sabemos que, com inserção da Coronel Martiniano, ela está precisando de um recapiamento. Nós encaminhamos o projeto, a proposta já foi aprovada. Além do recapiamento, asfaltando mais algumas ruas, esse projeto tem 32 ruas aqui no município de Caicó, na cidade de Caicó, e a gente vai deixar todo novo o asfalto. E, repito, a proposta já foi aprovada. Espero que ela seja empenhada agora e contratada para logo no começo de janeiro a gente já começar o processo de licitação para o mais rápido possível recuperar essas ruas e asfaltar outras. Conseguimos também emplacar uma proposta de 4,8 milhões de pavimentação à Paralela Pípeda, que estamos também esperando só que ela seja empenhada. Cadastramos, e já existe a emenda do deputado Henrique e do ministro Garibaldi, de 1,6 milhões para a construção de novas três quadras cobertas de esporte aqui no município. Cadastramos 2,2 milhões para a regularização fundiária, que nós achamos fundamental e importante para que possamos regularizar terrenos, casas, os imóveis do município de Caicó, dando o título às pessoas que hoje já detêm a posse há muito tempo, mas não tem a documentação da casa regularizada. Então a gente também está cadastrou, e se Deus quiser nós vamos conseguir. E muitas e muitas outras ações que haveremos de conseguir, por exemplo, na educação, a construção de três núcleos de educação através de esporte, são mais três quadras. Então a gente conseguiu, a questão do Ministério da Agricultura, nós pegamos um projeto que já tinha sido elaborado pela ADESI, fizemos algumas adaptações e conseguimos, através do deputado Henrique, cadastrar no Ministério da Agricultura três milhões para a reforma e aquisição de equipamentos lá do Matadouro Público de Caicó, que há uma necessidade urgente para que dê mais qualidade, que a gente possa apresentar mais qualidade na questão da fabricação da carne, que a nossa carne possa retomar o título de melhor carne do Brasil, e esse título ninguém vai tomar de Caicó. Agora precisamos dar uma melhor qualidade na produção dessa carne. Então são investimentos que, se Deus quiser, virão, já agora, começaram a vir, já agora a partir de 2014, para que a gente possa transformar Caicó num grande canteiro de obras. Prefeito, o senhor fecha também o ano 2013 com uma questão muito positiva, atender um sonho antigo, que foi o acesso à comunidade de Lajinhas. Estivemos lá, mostramos, inclusive, o nosso programa. Lajinhas fecha o ano 2013 com um sonho realizado, que foi a iluminação e o acesso, tornando Lajinhas uma comunidade até mais agradável. Com certeza. Tanto Lajinhas como Palmas, nós também conseguimos levar já a pavimentação. Lá em Lajinhas nós pavimentamos três ruas, três ruas na Palma. E Lajinhas tinha um sonho antigo, que o líder lá, a Barra, ele sempre dizia, você tem que colocar a iluminação para clarear o calçamento que você fez na primeira gestão. E realmente, na primeira gestão, em 2001, nós conseguimos fazer o acesso lá do calçamento, e ficou faltando a iluminação, e de lá para cá vem se arrastando, a população cobrava, e a prefeitura passou oito anos e não fez. Então, nós, logo no primeiro ano da administração, conseguimos levar aquela obra importante para aquela comunidade. E como disse você, hoje as pessoas passam no asfalto e vê que ali existe um distrito e as pessoas entram, porque vê o distrito bem iluminado, aí tem o acesso bem iluminado, e eu estive em Lajinhas, e a população dizendo que às vezes muita gente à noite entra lá em Lajinhas, porque vê ali, e quem não conhecia, vê que ali tem um distrito e entra para conhecer, e isso gera até receita, porque para, toma um refrigerante, toma um café, faz um lanche, e está gerando receita também lá no distrito de Lajinhas. Então, foi uma obra importante, e vamos fazer agora, se Deus quiser, também o acesso à parte de iluminação lá do distrito da Palma. Nós já chamamos para a licitação, que é uma obra menor, mas também de grande importância para aquela comunidade. Roberto Germano, muito obrigado, sua mensagem final aí, para a população de Caicó, que nos assiste neste momento, e os caicoenses que nos assistem também, na coluna de Caicoense, em Natal, está nos assistindo também, nesse momento aí, a sua mensagem final, para esse final de ano, ano novo, 2014. Desejar um Feliz Natal, que eu acho que todo dia, é dia de comemorar o nascimento, de Jesus. Então, desejar um Feliz Natal, que a gente possa se confraternizar, que possa fazer uma boa ação, que eu acho que, na hora que você faz uma boa ação, você está agradando, você está mostrando a Jesus que você quer, realmente, não só falar, mas praticar a boa ação. E desejar um 2014, de muito sucesso, para nossos conterrâneos, caicoenses, para o povo do Rio Grande do Norte, que nos assiste nesse momento, desejar tudo de bom, que 2014 seja um ano bem melhor do que 2013, que 2014 possa ser um ano de um bom inverno. Todos nós vimos da zona rural, praticamente, temos parentes na zona rural, e a gente vê o sofrimento dessas pessoas hoje, e tendo um bom inverno, aí melhora tudo. Então, a gente deseja que 2014 possa chover, que possa ter bom inverno, e que as pessoas possam desfrutar disso tudo, e que 2014 realmente seja um ano bem melhor, que seja um ano de muito progresso, de muitas realizações, que possamos realizar nossos sonhos, e se Deus quiser, veremos realizar nesse ano que vai entrar, para que a gente possa cada vez mais continuar firme, trabalhando, prestando serviço, e fazendo acontecer no município de Caicó, e no Rio Grande do Norte.